Vamos agora para o município de Paraíso do Tocantins, onde o seu Edilson tem uma fazenda de gado de corte, atividade que não estava dando muito lucro não. Mas depois da chegada da assistência técnica e gerencial do Senar, por meio do projeto FIP, Paisagens Rurais, tudo começou a mudar. A renda aumentou, o rebanho cresceu e a qualidade de vida da família melhorou. Vamos conferir. Pasto verdinho e muito bem cuidado. Na fazenda Santo Antônio, em Paraíso do Tocantins, a atividade de cria e venda dos bovinos é referência na região, mas nem sempre foi assim. Antes a gente era desorganizado, não fazia conta, não sabia o que estava gastando. gastava aleatoriamente, vendia todo ano a produção para poder arcar com as despesas da fazenda e não dava. Os resultados da criação de gado de corte não eram muito animadores. Mas, sempre disposto a aprender, seu Edilson abriu as portas da propriedade para receber as orientações da assistência técnica e gerencial do Senar, por meio do projeto FIP, Paisagens Rurais, que é uma iniciativa do Ministério da Agricultura e do Banco Mundial, tendo o Senar na execução, junto com a AGIZ, Embrapa, Serviço Florestal Brasileiro e o INPE. A gente chegou aqui na propriedade, a propriedade apresentava pastos com grande quantidade de plantas infestantes, plantas daninhas, divisões de pastagem. Não estavam, estavam muito poucas, cercas, algumas com falta de manutenção e, principalmente, o manejo da pastagem. Estava desordenado, sem critérios. O produtor necessitava de muitos aluguéis. Ele tinha que sair da porteira e ir atrás de forragem disponível em outras propriedades. Com a assistência técnica do Senar, as melhorias aplicadas aqui, na fazenda do seu Edilson Milhomen, resultaram no aumento de 40% na produção. Manejos mais adequados aos rebanhos, a divisão de pastagens e o investimento na recuperação de áreas degradadas foram fundamentais para os resultados satisfatórios na propriedade. A recuperação de pastagens degradadas, teve diversos níveis. Tanto da recuperação por controle de plantas infestantes, quanto também a reforma total da pastagem. O piqueteamento da área permite uma maior eficiência no pastejo. Por quê? Você permite que você diminua a liberdade, não vou dizer assim, a liberdade do gado durante toda a fazenda. Você permite que você leve o gado aonde há necessidade de pastejo. O produtor conta com a ajuda dos filhos, dois rapazes de 19 e 21 anos. O mais novo está sempre no campo, ao lado do pai. Desde criança, Erlan adora a vida no interior. Hoje, ele se sente honrado por tocar o trabalho na propriedade da família. Eu gosto de pegar meu cavalo e vir aqui, olhar, laçar, trabalhar mesmo. Eu gosto do gado. Meu irmão já mais gosta do trator, de gradear, plantar, isso já marca o meu irmão. Agora, o meu negócio é aqui mesmo. E o paizão não segura as lágrimas ao ver que os filhos têm a mesma paixão pelo campo. É emocionante mesmo, porque a gente veio aqui, tudo que a gente fez, que hoje a gente está tendo resultado. E ver também, assim, os filhos da gente, junto com a gente, é muito gratificante. Tanto crescimento é motivo de orgulho para o Senar. A propriedade vira um espelho para outros, para outras pessoas que podem transmitir conhecimento, só de olhar e de observar. A dedicação em família vem trazendo resultados. Com o aumento da produção e do rebanho, também veio mais qualidade de vida. Antigamente, a gente tinha uma casa só ali, uma casinha ruim, né? Hoje a gente tem uma casa boa, já foi feita, a gente tem uma qualidade de vida melhor. O produtor fez uma sede nova, sempre está com o seu carrinho do ano. Os filhos têm uma qualidade de vida muito tranquila, né? Ele consegue fornecer para a sua família um lazer adequado.